Olha, bilhetes da área azul aqui do centro de Goiânia e de Campinas, já... Campinas, não sou carioca pra dizer Campinas, já são vendidos pelo aplicativo da prefeitura. Mas se o motorista preferir, ainda pode comprar o cartão de papel tradicional. O Newton disse que tentou comprar o bilhete digital de área azul, mas não deu certo. O acesso no celular, no aplicativo, não consigo, não direciona para o local de compra. De acordo com a SMM, depois de um mês de teste, o sistema está funcionando bem. Aí quem não quer sair rodando atrás desse cartão de área azul que se coloca no para-brisa dos carros, pode entrar no aplicativo Goiânia 24 horas, fazer o cadastro com o número do CPF, escolher o ícone área azul, colocar os dados e depois decidir se vai pagar com Pix ou cartão. O bilhete fica salvo, pode ser ativado a qualquer momento colocando a placa. Você pode fazer todo o passo a passo no aplicativo, onde você quiser, onde você estiver, que ao momento de você estacionar seu veículo na via, você ativa o seu cartão de área azul. Que é só colocar a placa e validar que você está agora estacionado na área azul. O cartão digital de área azul está disponível desde o mês passado, para as regiões da 44, Campinas e também o centro. Sem a necessidade agora de ter os cartões de forma físico no para-brisa dos carros, os agentes estão fazendo a conferência através das placas dos veículos. Nossos agentes de trânsito, eles estão na via de porte de um aplicativo interno nosso, no qual cada veículo é consultado para verificar se aquele carro está ou não com o cartão de área azul ativo. Então, se não há necessidade mais de você colocar o cartão, porque faz parte do procedimento, todos os carros nós conferir a placa para verificar essa situação. Por enquanto, os cartões de papel continuam sendo vendidos também, mas a ideia é deixar os bilhetes todos digitais. Segundo a SMM, quem não tiver habilidade com o celular, pode pedir para outra pessoa comprar e inserir a placa, mesmo à distância. Acho que facilita, né? Se puder usar de um jeito digital, acho que é mais fácil. Eu uso muito pouco, geralmente quando eu venho aqui eu ponho em estacionamento, porque eu tenho preguiça mesmo de usar a área azul, mas tudo que vem para facilitar é bom, né?